Hoje, meus amigos, eu tô aqui pra responder uma das dúvidas que eu sei que você que entrou no Bloxfruit recentemente talvez possa ser que não está entendendo nada, tá bom? Mas ó, eu tô aqui no meu servidor, este é meu servidor, né, onde eu jogo com a rapaziada mas talvez você que entre nos servidores públicos, você pode estar se deparando com uma questão em específico, tá? Todo mundo, na verdade todo mundo não, a maioria das pessoas estão aparecendo com o nome Hip Underline Hip Underline Dessa vez aqui no meu servidor não tem bastante gente com esse nome mas, mano, talvez se você está entrando num servidor público você vai se deparar com 100% das pessoas com o nome de Hip Underline Eu vou provar isso pra vocês ao vivo e às cores, às cores e aos cores Eu vou entrar agora, agora, tipo, num qualquer servidor aleatório provavelmente o pessoal vai vir pra cima de mim porque eu tô com a tagzinha de YouTube mas eu vou mostrar pra vocês que a maioria da rapaziada tá utilizando esse nick E isso tudo tem um porquê, tem um motivo, tá? Olha, eu não sei se isso vai acarretar alguma coisa, inclusive se você que troca, né, ó, vocês podem ver aqui ó, um Hip, um Hip Aqui ó, a gente já pode sair porque só tem dois aqui Eu não sei porque tá a maioria com o UTS ali, né, enfim Não sei se deve ter uma outra coisa que está acontecendo em paralelo a isso Mas, mano, vou tentar entrar em mais um servidor e mostrar isso pra vocês, pra vocês entenderem, tá? E, bom, pra você que troca de nick e, mano, puder deixar isso aí nos comentários aqui pra gente Eu ficaria muito feliz Se, mano, se você perde o nick que, tipo assim, o nick que tá ali Por exemplo, aqui ó, nós temos um, dois, três Então, tipo assim, mano, tá muito comum todo mundo colocar esse hip na frente do nick, tá? Não é algo que tá, tipo assim, surreal É algo que, tipo assim, todo mundo tá colocando E eu tenho uma explicação, na verdade, talvez você não saiba sobre essa explicação É que nem eu disse, talvez a única dúvida maior que esteja no meu coração É se, tipo assim, se eu trocar o nick e o João Zones, eu vou perder Mas, João, o porquê disso está acontecendo? Vamos lá Existe um boss aqui, o último, o boss mais difícil, vamos se dizer, né? Considerado mais difícil, né? Ele era, hoje em dia, muita gente fala que ele é bem tranquilo de estar derrotando Mas, ele, em tese, era pra ser o boss mais forte de todos O Hippie Indra E ele tem esse nick, Hippie Underline Indra E eu não sei se, tipo, esse nome, é... Vem do fato de ser Hippie, tipo, morto Porque eu sei que a abreviação... Hippie, eu não sei o que que significa Hippie, ou sigla, é... Re... Requi... Nossa, eu não sei falar não Requi é cast em pace A expressão significa descanse em paz, tá? Então, tipo assim, seria uma abreviação de descanse em paz Então, o Hippie Indra, além de ser um boss poderoso aqui do Bloxfrit, ele é um dos criadores do Bloxfrit ou moderadores Isso aí eu não vou saber falar exatamente, mas ele é um dos responsáveis no Bloxfrit E, bom, por que que eu estou contando toda essa história e por que que eu estou explicando tudo isso? Basicamente, lá no Discord do Bloxfrit, ele postou uma publicação com o grupo do Roblox Eu vou colocar aí pra vocês aonde já passa dos 200 mil membros, tá? E o por que que isso... E o por que que isso está acontecendo, né? Por que que eles estão fazendo isso? Porque ele basicamente disse que todo mundo que entrar naquele grupo e colocar o nick com Hippie Underline na frente Vai ganhar um título, tá? Quando nós estamos aqui no Bloxfrit, nós temos a questão dos títulos, tá bom? A gente pode colocar títulos na frente do nosso nome Tanto que se eu vir aqui, ó, e digitar A, vocês vão ver ali que no meu está escrito The Cyborg Que, tipo assim, eu sou o Cyborg Tem pessoas ali, por exemplo, o Luffy rebaixado, tem o The Flash Então, temos vários títulos que, se eu não me engano, é com... Não, não é com você Vixe, eu não lembro aonde que a gente troca os títulos Eu acho que é aqui, ó, esse aqui É com Axior aqui, ó Esse aqui é um dos maiores youtubers de Bloxfrit, tá? E aqui tem todos os títulos Todos os títulos Se eu não me engano, são um total de... 143 títulos Então, mano, tem vários aqui Eu praticamente não tenho todos, né? Então... Tem muitos aqui que provavelmente ia pegar 600 de maestria É... Deixa eu ver aqui Coruja Noturna Deixa eu ver o que que é esse título Será que mudou alguma coisa? Night WoW Mano, então Tem vários títulos aqui E seria um título que a gente iria ganhar por fazer isso É... Eu queria saber um título colorido, mano Eu não sei se tem... Ó, vou pegar esse daqui Celestial Ó, esse daqui eu sei que é colorido Ah Ó, esse daqui é colorido E todos eles têm uma explicação embaixo, né? Como que você pega Por exemplo Derrote o Soul Reaper uma vez É... Colete 250 bones É... Unlock... É... O... O Haki colorido É... Complete City Mansion Então, tipo assim, ó Rip Indra Ó Esse daqui é pra quem derrota o Rip Indra Que é o Shadow não sei o que, ó Se eu digitar aqui Vai aparecer ali em azul Então, tipo assim Existem algumas... Alguns títulos que mudam de cor Mas, basicamente, a gente tem todos os títulos aqui Eu não sei qual que é o mais raro Eu queria muito Solte uma fruta Derrote o Capitão Maldito uma vez Derrote o Mecomendo uma vez É... Morra com uma fruta em seu inventário Encontre o Punho da Escuridão em um baú É... Derrote uma Besta Maria Então, tipo assim Todos Obter 5 milhões em dinheiro O Caçador de Besta O Colecionador Ó, esse aqui tem outro Deixa eu ver se é... Não, não tem Então, tipo assim Tem vários, tá ligado? Vários, vários títulos Então, a maioria da rapaziada Tá fazendo isso Por causa desse título Então, tipo assim, mano Eu tenho medo de fazer isso É... Deixa eu ver aqui É... Eu quero colocar o... Esse daqui Esse daqui? Não, eu vou colocar a Tuxita Porque a Tuxita ainda mais... Ó, ali mostra quantos eu tenho, ó Eu tenho 94 de 146 Daria pra gente tentar pegar tudo, mano Então... Enfim, mano É basicamente isso, tá? É... É sobre isso Com isso E por isso É... Todo mundo tá colocando o hippie na frente, tá? Pra poder ganhar esse título Eu não sei de fato Como que eles vão fazer isso Até porque, tipo assim Mano Não sei se vai ter... Como eles vão conseguir entender Que, tipo Quem tiver o hippie na frente Vai conseguir Até porque existem pessoas Que possam ser Que digitem errado E vão perder essa oportunidade Eu ainda não troquei o meu nick Porque eu não sei se Vai valer a pena É... Se realmente Vai dar certo Ou não Eu tenho medo de talvez Perder o meu nome Escrito João Zones, né? Porque a gente Quando é youtuber Tem essa questão E também Mano Não sei Não sei Se isso acontecer Eu ficaria muito triste, mano Muito, 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 muito triste E ó Eu tô vindo pra cá Porque o pessoal Ele tava um tempo atrás Falando sobre a... A foice Eu não peguei ela até hoje, mano Será que é isso Que eles tão querendo Que eu faça? Não sei, velho Não sei Eu não sei nem se eu tenho Não sei nem se eu tenho Boles Eu sei que... Eu sei que não teve uma época Que a gente... Vai Poxa, tem um fantasma aqui Poxa, o que é que é esse fantasma aqui? Eu sei que tem como a gente Falar aqui de tempo em tempo E acontece alguma coisa O que foi isso? Então tá, né? Foi isso Eu sei que aqui tem chance de acontecer alguma coisa Deixa eu ver aqui Quantos bônus eu tenho Nem lembro quantos bônus eu tenho Eu tô atrás de conseguir... Ah Eu tenho três bônus, mano Super 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 Ricaço dos bônus Mas, mano É isso, né? Se você quiser também fazer pelo título Você pode fazer Eu não sei se vai dar algo a mais, né? Mas eles prometeram apenas o título Não prometeram mais nada Não prometeram nada secreto Enfim Talvez seja um título diferenciado Mas... Como eu posso explicar? Não vai ser algo fora do comum Até porque... Como todo mundo vai pegar Talvez seja bonito Mas vai ser aquele negócio Onde todo mundo vai ter Mas não deixa de ser algo Que vai ser algo, tipo assim Difícil de conseguir Porque quem conseguiu Não vai conseguir mais Então, mano É por isso que tá todo mundo usando O... O hippie Não acha que, tipo assim Todo mundo tá louco É... Inclusive, se você quiser fazer Você pode fazer Fique livre, né? Pra... Pra querer fazer Eu só não sei se vai perder o nick Eu talvez faça em alguma outra conta minha Pra, né? Caso, né? Pegar, pegou Faço o teste Faço como que vai ser as coisas Aí depois Eu me decido E entendo Tipo, realmente O que que vai acontecer Mas, mano Enquanto isso não acontece Eu não posso dar um respaldo pra vocês Falar, ó Pode ir Que você vai conseguir pegar Seu nick de volta Ou não sei Mas se você quiser garantir o título Essa é a maneira que você vai garantir E você precisa também Entrar no grupo, tá? Não pode esquecer de entrar no grupo Eu vim aqui fazer minha parte pela comunidade E explicar isso pra vocês Porque nem todos têm acesso ao Discord Em que, tipo assim O meu vídeo talvez seja um local Onde as pessoas encontrem novidades E... Enfim, gente É isso, mano Você... Espero que vocês tenham entendido Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Tamo junto E tchau!